E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Berdi Souza Menezes, mais uma vez aqui pra agradecer a MMM Brasil, ok? Sou orientador, sou participante e orientador da comunidade, orientador 10+, entrei dia 13 de abril, fazendo aí uma doação de 0.05 E dia 29 eu saquei uma parte, e ontem, hoje na verdade, eu saquei 0.1 BTC Tô muito feliz aí com a comunidade, recomendo, vou continuar, eu substituí o banco, não uso mais o banco pra poupar Na verdade, quando eu tenho algum dinheirinho sobrando, eu já ponho aqui na MMM Brasil, que me dá um rendimento de 30% Enquanto que o banco vai te dar um rendimento de 0,5% Então a MMM Brasil vai te dar um rendimento aí de 30% Durante 30 dias, ok? Você pôr R$1.000,00, quando eu te digo, você vai fazer R$1.300,00 Você quer melhor do que isso? Não tem melhor do que isso, entendeu? Então invista, faça essas doações aqui na MMM Brasil Aqui na MMM Brasil, a tua doação acaba sendo um investimento A gente não usa o sistema de investimento, mas enfim, é o que significa, é o significado, ok? Então vem você também pra MMM Brasil, né? Porque eu vou te mostrar agora aqui, bem direitinho aqui, os comprovantes de recebimento, ok? Olha só, recebido aí a 8 horas, esse valor 0,1 BTC, ok? Vou te mostrar aqui a nossa página da organização Pronto Pronto Pra gente fazer esse aqui, ó É o que eu recebi E... E é isso É... Depois que eu doei 0,5 0,05 É... Em dia 29 Mais ou menos dia 29 De junho eu tirei, eu doei dia 13 de abril Ok? E é isso, pessoal Muito feliz aí com a MMM Brasil O que de melhor aconteceu pra mim em 2017 E eu vou continuar fazendo aí Com a MMM Brasil é o que tem de melhor, ok? Nós somos uma plataforma maravilhosa Que me dá esse benefício, ok? Não se esqueça MMM Brasil tá aí pra ajudar você Mudar aí essa qualidade de vida, certo? Então é isso Só aqui, ó Essa aqui é a ordem A ordem aí Isso aqui tinha Já tem aqui uma hora Tudo bem direitinho Pra você ver aí, pessoal Ok? Então é isso aí A MMM Brasil Paga Não se esqueça disso E vem conosco É... Aí nos comentários Na descrição do vídeo Eu vou pôr aí meu link E você que não é cadastrado Pode cadastrar comigo aí Ok? Estou à disposição aí Pra orientar você E... É isso aí Vem ser feliz aqui na MMM Brasil E aí É isso aí É isso aí